Mais de 30 toneladas de peixe, Marcelo, aqui, olha aí Marcelo, tu fala que a tua lagoa não tem peixe aqui, olha aí, os caras pegando peixe pra caramba aqui, olha aí, tudo cheio de engredado aí, caminhão e tudo aí, o cara fala que não tem peixe nessa lagoa aí, olha aí, quantos caminhões tirando aqui, olha aí, é muita raça, é muito peixe aí. Olha aí, como é que aquilo cai em sala da peixe aí, olha aí, o caminhão é lotado, cheio, olha aí, maravilha o cai em sala aqui, olha, depois tu fala que não dá peixe nessa lagoa aí, olha aí, tudo cheio.